Olá, pessoal. Queria fazer um vídeo sobre trabalho no Canadá, que é um dos tópicos que o pessoal mais gosta de ler e discutir e conversar. E vocês podem ver aqui uma lista de 10 profissões que estavam em alta demanda em janeiro de 2020 aqui no Canadá. Isso foi antes do COVID-19, do coronavírus, acontecer e parar toda a economia. Então, infelizmente, muitas pessoas aqui no Canadá perderam o trabalho. Então, é impossível a gente conseguir prever quais vão ser as profissões em demanda daqui a dois meses, daqui a seis meses. Então, essa lista é só para vocês terem uma ideia. Existem muitas profissões que não exigem uma universidade ou um college. Então, existem trabalhos em diversas áreas diferentes. E eu acho que é muito mais válido, em vez de eu ficar falando quais as profissões que estão em demanda ou que vão estar em demanda no futuro, acho mais importante discutir o que leva uma pessoa a conseguir um trabalho qualificado ou um trabalho que a pessoa realmente tem interesse ou tem experiência profissional para exercer. Na minha opinião, o melhor caminho seria ter um inglês fluente, um inglês avançado. Então, eu sei que muitas pessoas querem vir para o Canadá, aprender inglês e depois a gente vê como é que fica. Então, eu sempre recomendo estudo inglês desde o Brasil. Não espera chegar aqui no Canadá para daí aprender inglês. Então, quanto antes começar a aprender inglês ou quanto antes atingir a fluência, é mais fácil a adaptação aqui no país, é mais fácil conseguir um trabalho bacana que encaixe no teu perfil profissional. Outro ponto importante seria o currículo. Então, ter um currículo padrão canadense, um currículo curto de uma ou duas páginas no máximo e ter uma cover letter, né? Então, a cover letter é muito importante aqui no Canadá. E é sempre importante ter uma documentação que não tenha erro de inglês, de gramática. Então, se o inglês ainda de vocês não está num nível mais avançado, fluente, é sempre importante pedir talvez para um canadense ou algum amigo que tenha um inglês um pouco mais fluente. Revisa o currículo, revisa a cover letter para ter certeza que não tem erro, algum errinho bobo aí de gramática. Isso é extremamente importante. Outro ponto muito importante para a questão de como conseguir um trabalho aqui no Canadá seria a experiência canadense, né? Então, eu vejo muita gente qualificada, com grande experiência profissional no Brasil, em outros países. E quando chegam aqui, não adianta. Vai acabar trabalhando em restaurante, vai trabalhar em construção ou vendas. Então, o primeiro emprego sempre vai ser mais difícil, né? E como é que a gente, então, consegue aquele emprego que talvez encaixa com o teu perfil profissional ou com a tua experiência? Seria, na minha opinião, networking. É extremamente importante ter um networking. Conhecer pessoas, fazer contato com pessoas do ramo, que seria uma área que você gostaria de trabalhar. E também, outro ponto muito, muito importante é fazer voluntariado, né? Então, eu trabalhei muitos anos em restaurante e da maneira que eu consegui sair da área de restaurante para entrar na área de business, de negócios, seria fazer um voluntariado. Então, eu fiz um voluntariado por dois, três meses na área de finanças e depois eu consegui um contrato de trabalho porque eu mostrei que eu era interessado, que eu tinha vontade de crescer e de ficar aqui no Canadá. Então, o voluntariado é muito importante. E nunca esqueça, né? Aqui no Canadá é impossível avançar, conseguir um bom emprego e ficar aqui sozinho. Então, é muito importante fazer o networking, conhecer pessoas, vender os teus skills, ou se tu é um bom negociador, se tu é bom com palavras ou palestra, ou se tem experiência em IT. Então, é importante conhecer a gente, sempre tentar conhecer pessoas influentes no ramo que vocês têm interesse de trabalhar. E se tiver qualquer outra dúvida, qualquer outro comentário, pode deixar aqui um comentário abaixo que eu respondo para vocês o quanto antes. E se tiver também uma outra sugestão de vídeos, pode deixar aí também que eu vou tentar fazer vídeos mais frequentes aí para vocês, beleza? Então, um abraço, até mais e stay safe.